Morro do DT é o de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Eu no DT eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pro EPM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas qual continuamente é também a terra Vai lá papapá papai papai Vai lá papapá papapá papai Vai lá papá papai 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 Vai lá papapá papapá pa Juiles, luister Vamos amigos meus! Gues meus! Gues meus! Gues meus! Gues meus! Ok, meus filhos, vamos começar. Então, vamos lá em casa. Não? É, eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Ok, vamos lá. Nós conhecemos também? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. É, eu vou fazer isso aí. É, eu vou fazer isso aí. Ok, vamos lá. Vamos lá, vou fazer isso aí! Vamos lá. Everybody Lookin' for something Come on, come on Everybody Come on, come on Come on, come on Come on, come on Okay, mensen, and now shitting What we done, shitting 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 Yes Thank you